Vocês lembram desse PSP aqui, né? Esse é um PSP Street que veio lá do Thiago, mano. Esse foi um inscrito que tinha um PSP Street e quis trocar comigo com RGB 10S, tá ligado? E olha que legal, o PSP, ele tá com a carcaça em bom estado, sabe? A tela não tá arranhada, o que a gente tem mais aqui é poeira, velho. Tem poeira até embaixo da tela, saca? Dá pra ver assim de longe. Aqui nós temos muita sujeira nas gretas e esse console aqui, vocês estão vendo que ele tem leitor de UMD, certo? Aqui dentro, você coloca UMD, né? Que seria o cartuchinho barra disco do PSP e ele não tá lendo, cara. Não dá nem sinal de vida. Dá pra ver que o leitor funciona, tá ligado? Quando a gente aperta aqui, olha o laser ali dentro. Só que o disco não gira. Daí eu tenho outro PSP aqui, esse aqui é um PSP 3000 normal, saca? É aquele que eu usei de cobaia pra catar tela e colocar naquele PSP amarelo. Esse aqui é o PSP mais perfeito que tá aqui em casa, tá ligado? Novinho, com a carcaça que eu mesmo troquei, sabe? Tudo nele funciona com a bateria original 100% funcionando. Daí, se esse PSP aqui não tivesse nenhum problema, eu ia trocar carcaça desse aqui, comprar uma tela nova, arrumar outra bateria e dar ele pra minha namorada. Então, como o leitor dele não tá pegando, eu vou ter que substituir. Então, além da limpeza, nós iremos substituir o leitor completo desse PSP aqui, desse PSP aqui, tá ligado? Eu vou tirar tudo, mano. E pra tirar o leitor, eu tenho que desmontar o console completo. Então, a limpeza ainda é uma consequência dessa parada do defeito dele. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o ritual padrão, tá ligado? É deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra eu não perder nada que tá rolando por aqui. Além de dar aquela limpada, eu vou trocar os parafusinhos daqui de cima, que dá pra ver que eles estão bem enferrujadinhos até. Galera, essa aqui é a Wallstick. Eu deixei o link aí na descrição, tá? Isso aqui é uma mão na roda danada pra gente que mexe com manutenção, cara. Putz grilo. Olha só. A tela dele por dentro real, tá toda pintadinha, tá ligado? Cara, esse PSP aqui nunca foi aberto, velho. Na moral. Eu só tenho que tomar um cuidado gigantesco com essa tela, porque se essa tela aqui quebrar, eu não tenho como trocar ela, velho. Acho que não tem nem de reposição. É sério. O PSP Street não tem nem carcaça na Aliexpress pra trocar. É por isso que no caso desse aqui, eu vou só limpar tudo. Nossa, vou ter que limpar peça por peça. Olha aí. Pronto. Vou colocar essa tela longe de mim, cara. Nossa Senhora, parecida. Caramba, velho. PSP igual o Lego, cara. Você desmontou ele, você consegue montar ele direitinho. É só você gravar onde são colocadas as peças, ou por onde passa um cabo flex, por exemplo. Eu sei que esses aqui, ó. Tudo passam por baixo desse plástico aqui. E eu vou seguir sempre essa regra pra montar ou pra desmontar, né? Que é o caso aqui. Aqui, nesse modelo, não dá pra gente remover os botões, como dá no PSP 3000. Eles são todos embutidos aqui na frente da carcaça. Olha que doideira. É outra parada que não pode cegar nem por reza brava. Essa aqui é a placa do PSP Street. E o resto que temos aqui é peça, carcaça, sujeira e um leitor que tá escondido aqui atrás. Bom, soltei a tampa traseira. Eu só acho que essa aqui vai ser a parte mais chata de colocar de volta, velho. Mas pra poder acessar o leitor, eu tenho que fazer isso tudo. E olha que legal. Essa aqui é a bateria do PSP Street. Ela não é removível. Ela é interna, cara. Pronto. Temos aqui um leitor completo de PSP. Olha só que safada. O Fred disse que era esse motorzinho aqui, ó. Essa parada que faz essa parada vir pra cá, vir pra cá. Que tava com problema, né? Mas eu não vi o disco girar também, não. Mas assim, pode ser um caminhão de coisa. Por vir das dúvidas, eu vou trocar tudo. Esse PSP aqui, eu não vou nem montar ele de novo, não. Presta atenção nisso aqui. O leitor é exatamente o mesmo. Eu acho que mesmo com ele sem nada aqui agora, dá pra gente ver se ele tá rodando um MD, cara. Mesmo sem colocar tela nem nada, quer ver, ó. Vamos encaixar o MD aqui e ligar o console. A luzinha acendeu aqui, mas ele não tá girando o disco. Ele tá ligado, mas o disco não tá girando. Bom, acho que eu tive esse trabalho todo à toa. Parece ser problema na placa. Nesse caso, eu não tenho o que fazer. Só finalizar a montagem aqui e colocar o joguinho no cartão de memória, que é o que eu vou fazer mesmo, né, velho? Tá na hora, né? Tô com o frisão na barriga, cabuloso, cara. Nossa, a tela ligou. Nós temos som, cara. O alto-falante dele novo, o alto-falante novo está bacana pra caramba. Ó, que maravilha. Agora, vamos botar o MD aqui só pra desencargo de consciência, mano. Porque, né, vai que cola. Não tá girando mesmo, não, cara. Faz parte, né? Faz parte. É isso aí. E aí Então, é o outro. É, que canoe, o outro. 개, de recursos, mão, boxes, enfermétriages, e platform toca uns, desfixas, E aí É, faz parte, né? Resfix, tensões. Ó. Melhor do que isso Só trocando a carcaça Mas como é quase que impossível Encontrar carcaça mesmo que pirata Para essa parada aqui É o que dá para fazer agora Eu fiz questão de manter isso aqui Porque eu quero sempre me lembrar de onde veio esse PSP Então essa parada aqui atrás Eu não vou limpar Infelizmente ele não está lendo o MD Eu desmontei outro PSP à toa Mas ainda assim cara Eu posso deixar aqui tudo guardado Para poder fazer a montagem da nova forma dele Que eu vou comprar carcaça nova Vou comprar bateria e por aí vai Vamos ver o que vai pegar com esse PSP aqui Quase que tudo o que está aqui Eu vou trocar Mas é isso aí galera Vamos arrumar essa bagunça aqui E fazer o ritual padrão Que é deixar o like, se inscrever E ativar o sininho para não perder nada O que está rolando por aqui O que é importante é que normalmente está difícil Eu estou tentando trazer o meu melhor aqui Independente do seu propósito Estamos juntos Obrigado Obrigado